Meninas, hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse lindo buquêzinho pra vocês estarem jogando o casamento na hora do buquê. É uma ideia super legal, eu fui já em vários casamentos que teve, no meu eu joguei um sapinho também, além do buquê de flores. E aí é legal que você pode estar ou agregando, jogando o tradicional buquê de flores, e agregando esse aqui também, pra estar jogando depois. Ou vocês podem estar inovando e jogando já direto esse daqui, esse buquêzinho com o sapinho. Olha como ele fica fofo, ó. E a ideia principal é quem pegar o sapinho, né, o nosso sapinho, ó, príncipe. Príncipezinho, ó, ele vira príncipe, né, vai estar pegando o seu príncipe. E será a próxima casada. O legal é que não vai ser só uma pessoa que pega o buquê, porque vai ter, quando você for soltar, você vai desamarrar, vai jogar ele e vai espalhar, né. Então vai ter gente que vai pegar o coraçãozinho, vai ter gente que vai pegar o sapinho, você pode fazer também o buquê todo de sapinho ou todo de coração, tá. Fica bem legal, é bem criativo, diferente. E o legal é que várias pessoas vão sair com uma parte do seu buquê, né. Não vai ser só aquela pessoa que vai pegar, tá bom? Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilhe nas redes sociais pra ajudar na divulgação, deixe seu like e vamos estar aprendendo a fazer esse buquêzinho que é bem simplesinho de fazer. E fica lindo, olha que graça, ó. Então, bora lá! Bem, gente, pra gente poder tá fazendo o nosso buquêzinho pra jogar, vocês vão precisar desses moldes aqui. Eu peguei na internet o molde que eu achei mais bonitinho, da cabeça do sapinho. Mas vocês podem tá escolhendo também um lá. Eu vou deixar esse molde aqui embaixo, o link do molde, pra vocês poderem usar, tá. Aí vocês vão recortar tudo. Eu recorto já nesse papel mais grossinho, que fica mais fácil pra desenhar no feltro. Então, bora lá! Começar, então, pela cabecinha do sapinho. Eu não escolhi esse tom de verde, porque eu achei que super combinou. Agora, a gente vai cortar. Ó, pessoal, cortei, tá? Agora, a gente vai juntar o lado que tá escrito pra dentro, o lado que tá desenhado. Vamos alfinetar pra gente poder costurar. Bem, gente, eu vou usar essa linha de costura verde, normal. Uma linha de costura mesmo. Eu gosto, como eu já falei pra vocês, de usar a linha de crochê. Eu não achei minha linha de crochê verde aqui, não sei se acabou. Então, eu vou costurar com essa aqui, mas vai ficar bonito também. Pra fazer o sapinho, os corações, eu vou usar aquele ponto simples de costura, que é bem facinho. Todo mundo consegue fazer, mas vocês podem usar o ponto caseado também, que fica bem bonito. Então, vamos lá. Abre a peça, coloca aqui no meio. Escondeu o nozinho. Aí, coloca, sai do outro lado. Fez o pontinho. Aí, vai repetindo esse processo. Enfia a agulha, sai do outro lado. Fez outro pontinho. E aí, vai tentando manter esse ritmo, até sobrar apenas um espacinho pequeno, pra gente poder tá fazendo, colocando o enchimento do sapinho. Vamos lá. E aí Música Música Ó, pessoal, eu costurei o sapinho, deixei essa abertura, agora a gente vai colocar o enchimento. Tirar o alfinete e colocar o enchimento. Música Ó, coloquei o enchimento, agora a gente vai terminar de costurar. Música Ó, pessoal, costurou. Muita jeito, sapinho. Música Agora, você vai colocar, pra fazer o último ponto, vai colocar aqui dentro e vai sair do outro lado a agulha. Ó. Que aí vai ficar escondido. Música Ó, já costuramos a cabeça do sapinho. Aí, você pode ir ajustando, pra tirar essas marcações com caneta, pode ir dando uma ajustadinha com a tesoura. Música Agora, a gente vai separar essa peça e vamos fazer o olhinho, toda a parte de decoração do sapinho, pra gente finalizar a cabeça do sapinho. Música Ó, gente. Então, vou pegar o filtro branco, desenhar esse olhinho. Música E vamos cortar. Agora, eu peguei um pedaço de filtro preto. É, eu vou... Vocês podem desenhar também a bolinha. Eu vou cortar a mão livre, tá, gente? Que é a bolinha que vai dentro do... desse olhinho. Música Ó, ficou legal. Então, eu vou usar esse aqui. Música Vou desenhar a coroa, nesse patrão amarelo. Música Aí, a gente corta. Vou desenhar esse coração que vai na bochecha. Música Eu dobrei também, porque eu já corto dois de uma vez. Música Dá uma acertadinha. Música Aí, tem a gravatinha, né? Música Vou tentar fazer aqui, ó, com a caneta. Mas, é bem ruim de enxergar, viu, gente? Se quiser, pode fazer a mão livre. Vou usar aquele giz, é que eu não tô com giz aqui. Fiz a mão livre mesmo aqui, gente. A caneta não ficou legal. Então, vamos lá. Agora, a gente vai montar o nosso sapinho. Então, eu vou começar centralizando aqui os olhinhos pra ver onde eu vou colar. Vou colar aqui, ó. Música Agora, eu vou colar o olhinho, a bolinha do olhinho. Música Vou tá colando agora a coroa. Música Eu vou colar a minha tortinha. Aí, fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem colocar ela retinha, também fica legal. Música Aí, pra fazer a boquinha, eu vou usar essa caneta aqui, que é o marcador permanente. Aí, vocês podem... Vocês poderiam ou ter costurado com linha, ou cortar um pedaço de feltro, colar. Eu vou usar esse aqui, que eu acho mais rápido. Vou juntar, ó. Um lado com o outro. Uma ponta com a outra do coraçãozinho. E olha, gente, tá pronta a cabecinha do nosso sapinho. Muito fofo, né? Então, a gente vai separar, e agora, a gente vai fazer os coraçõezinhos de feltro. Agora, a gente vai desenhar o coraçãozinho, pra gente tá fazendo... Música Música Gente, já cortei, já alfinetei. Então, vamos costurar aquele mesmo passo a passo do sapinho. Música 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 Gente, eu fiz o coraçãozinho, ó. Vai pouco enchimento, tá? Eu não gosto daquele muito, mas esse é muito cheio. E aí, vocês vão repetir isso várias vezes, até a quantidade que vocês acharem que tá o suficiente pro buquezinho de vocês. Tem gente que gosta maiorzinho, tem gente que gosta menorzinho, tá? Fica a critério de vocês. Agora, a gente vai fazer, enrolar o palitinho. Se o seu estilo de casamento é mais rústico, vocês podem usar direto a madeirinha do palitinho, que fica legal também. Aí, só faz um laço bonito. Eu vou encapar, porque eu acho que fica mais delicado. E aí, eu escolhi essa cor dourada, mas você pode usar o branco, vermelho. Ficou bem legal. Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar... Pode deixar um espacinho, vocês vão fazer desde o começo. Aí, vai passar um pouquinho de cola quente, ó. Na pontinha. Aí, vocês vão colar. Essa parte aqui. E já faz o primeiro enroladinho. Essa primeira parte tem que ficar bem coladinha. Aí, vocês vão começar a enrolar. Até o final. Quando vocês enrolarem o palitinho todo, se chegar no final, vocês vão cortar um pedaço. Ó. Aí, a gente vai colar novamente. Vai usar a cola quente. Aí, vocês vão amassar a pontinha. Aí, pode cortar essa parte. Porque vai ficar escondidinho, ó. Essa partezinha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E é assim que vai ficar o palitinho. Tá, gente? Vamos fazer isso com todos. Pra gente poder encaixar. Então, vamos fazer com todos. Gente, pra poder enfiar o palitinho, vocês vão pegar essa parte pontuda. Vão ver onde que é o meio da peça. Ó. E vão encaixar. Se você não colocar cola quente, ele vai ficar sambando lá. Então, eu coloco cola quente e encaixo de novo. Ó. Aí, vai ficar encaixadinho. Tá vendo? Agora, eu vou colar a gravatinha que faltou do sapinho. Gente. Olha. Eu coloquei aqueles lacinhos prontos, que eu sempre falo pra vocês, na pontinha do coração. Que eu achei que ficou um acabamento melhor e uma pérola. E no sapinho, quando eu colei a gravatinha, eu coloquei uma pérola no meio e coloquei uma pérola nas pontinhas da coroa. Tá? Então, esses foram os detalhezinhos que eu coloquei no coraçãozinho e no sapinho. Agora, eu vou juntar o buquê. Vou mostrar pra vocês, pra gente poder finalizar. Pra finalizar, ó. Aí, vocês vão ajeitando o buquêzinho de sapinho. Tá vendo? Vocês podem colocar mais corações, menos. Aí, vocês vão ajeitando. Aí, quando vocês acharem que tá numa posição legal, vocês colocam o elástico e a gente dá um laço pra pôr por cima do elástico. Pra não ficar aparecendo. Aí, na hora de jogar o buquê, já sabe. Desfaz o laço e tira o elástico. E aí, quando vocês forem jogar, vocês joguem ele sem isso aqui, que aí ele vai espalhar e cada solteira, né, vai pegar ou o coraçãozinho, né, ou o sapinho. Tá bom? Gente, eu finalizei, ó, o nosso buquêzinho. Coloquei esse lacinho, ó. Tá vendo? É bem facinho de soltar, porque eu colei ele por cima disso daqui. Então, na hora, você só puxa tudo. Olha como que ficou fofo. E aí, vocês podem colocar mais corações. Eu acho que essa quantidade aqui, eu coloquei seis corações. Eu acho que ficou bom, um sapinho. Porque se você colocar muitos, praticamente todas as solteiras vão pegar alguma coisa, né? Aí não vai ficar aquela guerrinha que tem na hora do buquê. Então, acho que é legal você não colocar tantos corações assim pra poder ficar naquela disputa as meninas pra pegar o coração. E, lógico, o príncipe, né? O sapinho que vai virar príncipe. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like aqui no... Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe nas redes sociais. Venha estar ajudando na divulgação. Um beijão e tchau, tchau!